Eu estou solicitando para a prefeitura que, pelo menos, que ponha um tapume, que deixe um vigilante e faça, realmente, faça uma vistoria decente com todo o material que foi danificado. E repare isso, eu estou desde segunda-feira lutando, vou lá, tal, sou muito educado, tudo, mas educação numa hora dessa não ajuda. Acidentalmente, a vizinha me localizou e falou, sua casa está sendo depredada, eu não acreditei. Quando eu cheguei aqui no domingo, é isso que vocês estão vendo, casa sem portão, a porta está quebrada, a casa está arrombada atrás também, está toda e sem ninguém. Cadê a prefeitura? Era a prefeitura que estava aqui dentro. É da prefeitura que eu quero uma resposta decente, né? É uma falta de vergonha. Você acha que você vai alugar um imóvel para um órgão do município e vai encontrar desse jeito? Olha o mato, olha a minha porta como está. Alguém da própria prefeitura que veio aqui e pôs uma corrente com cadeado, que aí eu achei. Aí foi que eu me revoltei. Ah, eu que pus o cadeado. Poxa, rapaz, tu não és um profissional de manutenção? A primeira coisa que tinha que te fazer era avisar para a prefeitura. A casa que está alugada a vocês foi depredada, foi saqueada e ninguém faz nada. Eu estou assim, chocada. Eu estou revoltada mesmo. Aí ontem entrou um bandido, de mão armada, e roubou dois celulares da diretora e da minha corretora. E meu não levou nada porque eu estava assim, eu estava com as coisas no carro. Mas pense o estresse e a aflição de todo mundo. E isso é como se não tivesse acontecido nada. E quatro pessoas foram presas aqui um dia antes, porque a vizinha que pôs a câmara para cá, chamou a polícia, é ela que está vigiando a minha casa. Uma pessoa que eu não tinha nem, era vizinha, mas eu não tinha nem conhecimento. Eu saí e recente ela chegou, viu? E todo mundo sabia, me conhecia no bairro há 12 anos, sabia que aqui morava uma senhora e dois filhos. E aí E aí O que é isso?